Neste vídeo, vamos fazer três testes rápidos para ver se estes três números são divisíveis por algum destes números aqui. Não vou focar no motivo por que são divisíveis. Fazemos isso noutro vídeo. Quero apenas mostrar-vos como se testa se estes números são divisíveis por 2, 5, 9 ou 10. Vamos começar. Para vermos se estes números são divisíveis por 2, só temos de ir à casa das unidades e ver se o número que lá está é divisível por 2. Aqui temos um 8, que é divisível por 2. Portanto, este número é divisível por 2. Zero também é divisível por 2. Portanto, este número também é divisível por 2. Podemos ver ainda de outra forma. Se tivermos um número par aqui, o zero é considerado par, o número é divisível por 2. Aqui não temos um número divisível por 2. Este número não é par, por isso não é divisível por 2. Como tal, não pomos um 2 aqui. Acabámos o 2. Passemos agora ao 3. Para percebermos se o número é divisível por 3, só temos de somar todos os algarismos e ver se a soma é divisível por 3. Vamos fazer isso. Se somarmos 2 mais 7 mais 9... Não, vou escrever isto tudo. Mais 9 mais 5 mais 8 mais 8. Quanto é que isto dá? 2 mais 7 é 9. 9 mais 9, 18. Mais 9, 27. Mais 5, 32. Mais 8 é 40. Mais 8, 48. 48 é divisível por 3. Mas caso não tenhamos a certeza disso, isto é igual a 48. Caso não tenhamos a certeza de que isto é divisível por 3, podemos somar estes dois algarismos. 4 mais 8 é igual a 12. E 12 é, evidentemente, divisível por 3. E se ainda não tivermos a certeza, podemos adicionar estes dois algarismos. 1 mais 2 é igual a 3. Então este número é divisível por 3. Neste caso, vamos somar os algarismos. Podemos fazer isto de cabeça. É fácil. 5 mais 6 é 11. 11 mais 7 é 18. 18 mais 0 é 18. Se quisermos adicionar os algarismos que compõem o 18, 1 e 8 dá 9. A soma dos algarismos é 9. Os algarismos... Vou usar a soma disto é 9. A soma é... Bom, a soma é 18, que é divisível por 3 e por 9. E o resultado da soma destes dois algarismos é 9. O que importa saber é que, quando somamos estes algarismos todos, o resultado é divisível por 3. Portanto, este também é divisível por 3. Divisível por 3. Por fim, vamos somar estes algarismos. 1 mais 0 mais 0, mais 7 é 8, mais 6 é 14, mais 5 é 19. Fiz bem as contas. 8, sim, 19. Somamos os algarismos todos e 19 não é divisível por 3. Neste caso, não escrevemos um 3 aqui. Não é divisível por 3. Muito bem. Vamos tentar o 4. No caso do 4, só temos de olhar para os dois últimos algarismos e ver se estes dois últimos algarismos, se estes dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Ao olharmos para aqui, vemos logo que é um número ímpar. Se não é divisível por 2, também não será divisível por 4. Este não é divisível por nenhum dos primeiros números. Agora vejamos este. 88 é divisível por 4? Podemos fazer a conta de cabeça. É 4 vezes 22. Portanto, é divisível por 4. Agora vejamos. 4 cabe 15 vezes em 60. Para chegar de 60 a 70, temos de adicionar 10, que não é divisível por 4. Portanto, este número não é divisível por 4. Podemos tentar fazer a divisão. Se tenta dividir por 4, 4 vezes 1, 4, para 7, 3. Baixamos o zero. 4 vezes 7, 28, para 32. Temos um resto de 2. Portanto, não é divisível por 4. Passemos agora ao 5. É provável que já conheçam bem esta regra. Se o último algarismo for um 5 ou um zero, o número é divisível por 5. Portanto, este não é divisível por 5. Este é. Temos um zero aqui. Então, é divisível por 5. Neste caso, temos um 5 na casa das unidades. Por isso, finalmente, é divisível por algum número. É divisível por 5. Agora vejamos o número 6. A forma mais simples de vermos a divisibilidade por 6 é ver se o número é divisível por 2 e 3. Se for, também é divisível por 6. Porque a decomposição em fatores primos de 6 é 2 vezes 3. Este é divisível por 2 e por 3. Por isso, também é divisível por... Vou usar outra cor. Também é divisível por 6. Este também é divisível por 2 e por 3. Portanto, também é divisível por 6. Se o número só for divisível por 2 ou por 3, apenas por um deles, isto não acontece. Tem de ser divisível por 2 e por 3, por ambos. Este não é divisível por 2 nem por 3. Por isso, também não é divisível por 6. Façamos o teste para ver se é divisível por 9. Este teste é muito parecido com o que fazemos para ver se o número é divisível por 3. Somamos todos os algarismos. Se o resultado for divisível por 9, já está. Se somarmos os algarismos aqui, dá 48. 48 não é divisível por 9. Se não tivermos a certeza, podemos somar os algarismos que compõem esse número. Dá 12. 12 não é divisível por 9. Portanto, este número não é divisível por 9. No caso deste, se somarmos todos os algarismos, dá 18. Que é divisível? É divisível por 9. Estou a ficar sem cores novas. Este é divisível por 9. A soma de todos os algarismos dá 18. Neste caso, nem precisamos somar os algarismos. Sabemos que não é divisível por 3. Se não é divisível por 3, não pode ser divisível por 9. Mas se somássemos os algarismos, daria 19, que não é divisível por 9. Portanto, este também não é divisível por 9. Por fim, vamos ver a divisibilidade por 10. Esta é mais fácil. Só temos de ver se temos um 0 na casa das unidades. Aqui não temos um 0 na casa das unidades. Temos um 0 na casa das unidades aqui, por isso este é divisível por 10. Por fim, este não tem um 0 na casa das unidades, portanto, não é divisível por 10. Podemos ver ainda de outra forma. Este número teria de ser divisível por 2 e 5, para ser divisível por 10. Este é divisível por 5, mas não por 2. No entanto, a forma mais fácil é, claro, ver se temos um 0 na casa das unidades.